Olá, você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube ou através do Instagram, no YouTube do blog do Barreto ou no YouTube da Agência Moscou, queria pedir que você se inscreva no canal do Bruno Barreto e no canal da Agência Moscou, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, nós ficamos agradecidos, e vamos tratar do assunto do dia. Muita gente tem me cobrado nas redes sociais os números a respeito dos curados. Olha, é fundamental que esse dado seja divulgado. Na Paraíba, os números sobre curados estão sendo informados, estão sendo apresentados, e é importante, as pessoas têm o direito de saber. A gente já sabe que o primeiro caso registrado de coronavírus em Mossoró, que foi do médico Inavan Lopes, ele já anunciou que está recuperado. Tem outros casos que a gente viu, hoje uma leitura mandou um print lá do Hospital Wilson Rosado, também dizendo que algumas funcionárias de lá foram curadas, e as pessoas têm o direito de saber a respeito do número de curados. Por mais que o governo tenha receio, é necessário. Eu fiz um contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, de Saúde Pública, a CESAP, e a informação é que o governo está fazendo um levantamento a respeito do número de curados para informar a sociedade. Olha, o governo tem a obrigação de divulgar esses dados. As pessoas precisam saber, até para poder gerar um pouco de esperança em relação a isso. O que a gente sabe é que na coletiva Hoje Pela Manhã, o governo estima que em maio teremos 1 milhão e 200 mil infectados no Rio Grande do Norte, e uma projeção de em torno de 38 mil curados. Uma projeção muito alta, inclusive, para o coronavírus aqui no estado. A gente sabe que o Rio Grande do Norte tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Então, seria aí cerca de um terço dos potiguares infectados com o novo coronavírus. Outro dado, esse não tem sido motivo de cobranças, pelo menos que eu tenha visto nas redes sociais, é o número de testados. O governo também precisa, eu defendo, que o governo divulgue o dado sobre pacientes testados aqui no estado. Olha, informação nesse momento é fundamental. Então, a gente precisa conhecer o número de testados aqui, para que a gente possa comparar, ver quantas pessoas testadas foram recuperadas. A gente precisa saber desse dado. Então, o governo precisa informar, repito, o número de curados e o número de testados. A gente vê aí qual o percentual de teste positivo está tendo, e do teste positivo, qual o percentual de cura. A gente sabe que as pessoas levam aí cerca de duas semanas para se curar quando o coronavírus é mais leve, quando ele não se junta a outras doenças pré-existentes. Então, a gente precisa trazer esses dados, precisa esclarecer, e eu defendo que o governo divulgue o mais rápido possível o número de curados e o número de testados. Só lembrando que a Secretaria de Saúde do estado também informou que está fazendo um levantamento sobre o número de testados. Olha, eu entendo lá das dificuldades que devem existir lá na Secretaria Estadual de Saúde Pública, mas a gente tem o direito de saber, é papel da imprensa, é papel ser o leitor cobrar da gente também, ser o leitor telespectador, você que acompanha o noticiário. Agora, não adianta crucificar os jornalistas por eles não terem esses dados. Nós não podemos inventar o número de curados para vocês. A gente precisa trabalhar com dados concretos ou com dados apresentados por autoridades de saúde. Eu não posso chegar aqui e dizer Ah, eu acho que tem tantos curados aqui no estado. Eu não posso trazer esse dado para vocês porque eu não tenho. Então, eu peço um pouco também de paciência para vocês em relação a isso, porque o nosso trabalho não é fácil. A Secretaria de Saúde do estado, dos municípios também deve estar muito sobrecarregada, mas eu repito, eu não encontro uma justificativa plausível para se omitir um número de curados aqui no estado e em nível de município. Ok? Então, se você gostou desse comentário, dedinho para cima. Não gostou, dedinho para baixo. Compartilhe, curta e divulgue o nosso canal. A gente fica por aqui.